A Urban Hate é a sétima banda de hoje do concurso Minha Banda aí no Festival de Cultura. Vamos saber então qual é desses meninos. Bem-vindo. Obrigada por estarem aqui. Então conta um pouquinho pra mim qual a influência musical de vocês, que tipo de som vocês fazem e o que inspira a banda para escrever as músicas. Bom, a gente tem como influência bandas da Califórnia de hardcore como Bad Religion, The Offspring, No Facts. Também levamos muito como influência as bandas nacionais como Dead Fish, CPM 22. Quer falar aí, Lucas, as bandas? Coelho Limão, que é uma banda também que nós curtimos muito, bastante tempo. Muitas outras bandas nessa pegada, trazendo o que acontece na sociedade, nas letras. A gente procura temas como ganância, pessoas que vivem a busca só de poder, dinheiro. Buscamos fazer um som que tenha uma letra, que tenha uma relevância crítica, né? Quer dizer, além do som, pesado, tal, que passe um recado. Que as pessoas entendam, saiam do show de vocês com algum conteúdo. Com uma reflexão, com alguma coisa. Legal, muito bem. E a questão do festival, como vocês ficaram sabendo que tinha o concurso, quem decidiu se inscrever e como é que vocês se sentem estando aqui na segunda etapa? Então, a inscrição foi assim, o meu amigo Lucas, ele me passou o link, eu nem sabia o que estava acontecendo isso daí desse festival. E ele me passou, eu que acabei se inscrevendo e fiquei responsável. Agora, como que você encontrou isso daí? Na internet, pesquisando coisas sobre música, aí encontrei isso, eu falei, vamos tentar, né? E a questão de ter uma categoria jovem, pra idade de vocês, vocês acham importante ter esse espaço? Com certeza, foi uma oportunidade. Porque, querendo ou não, às vezes o espaço da cultura acaba sendo esquecido, né? E aí, quando a gente encontra a oportunidade, a gente fica, nossa, isso existe, vamos tocar. Quer dizer, tá todo mundo ali buscando um espacinho, né? Apesar de vocês terem só nove meses de banda, já estão ali buscando e lutando pelo espaço. Com certeza. Legal. E se vocês passarem, forem escolhidos, vocês estão preparados pra subir num palco desse tamanho e dividir o público com bandas já há anos na estrada? Com certeza, a gente está preparado. Nosso sonho é subir ao palco com um público maior, pra tentar passar mais ainda a nossa mensagem, assim, todo mundo ir disseminando isso, e todo mundo não só conhecer a banda, mas a mensagem da banda, que as letras entrem na mente da pessoa que esteja escutando e traga uma coisa de bom pra ela e pra ela passar o próximo também, né? E vocês acham que o ABC ainda é um espaço pra bandas novas, bacanas, quer dizer, é efervescente ainda na questão de bandas underground? Sim, com certeza. Principalmente a cidade de Santo André, né? Que é o pico do rock aqui. Pra falar a verdade, onde a gente mais tocou foi aqui nessa cidade, Santo André. Aqui rola muito, né? Muito bar, muito show, muita banda nova surgindo. Isso que é legal da cena underground, realmente. E como vocês imaginam a banda daqui uns 10 anos, por exemplo? Já pensaram nisso? Puts, acho que a coisa que a gente, pelo menos o que eu penso, é que continua a mesma formação. Não sei se vai aguentar, né? Porque desgaste é grande também e tudo mais, mas acho que a mesma formação é o que eu pretendo que seja até o final, cara. É, mantendo a mesma formação e, claro, a mesma ideia também, sempre melhorando a ideia. Pra sempre trazer novos pensamentos e nunca fugindo muito dessa ideia que é alertar a população e tudo mais, né? Que as letras falam bastante coisas e tal. Então, com essa pegada aí de recado, de pegada mais forte... Sem o vulgo se vender. Sem o vulgo se vender, quer dizer, então é pela atitude mesmo. Com certeza. Então, com toda essa atitude de vocês, deixem um recadinho, então, pro jurados, que vão ter que escolher entre as oito da categoria jovem, quatro que vão subir no festival. Pode deixar um recado pra ele. Bom, jurados, escolham a gente pela nossa atitude, pelas nossas letras, a gente não tá aqui pra brincadeira, a gente quer realmente tocar, mostrar o que a gente tem aqui e estamos buscando essa oportunidade aqui pelo Diário do Grande ABC. Valeu. Isso aí, então, boa sorte pra vocês, tá? Obrigado. É isso aí, o Grupo Jovem tá acabando, é a penúltima banda do dia, acompanha a gente e escolha a sua favorita também. O Grupo Jovem tá acabando, é a penúltima banda do dia, acompanha a gente e escolha a sua favorita também.